Música Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era purga ou se era percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era purga ou se era percebejo A purga e o percebejo fizeram combinação De dar uma serenata debaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era purga ou se era percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era purga ou se era percebejo A purga e o percebejo fizeram combinação De dar uma serenata debaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era purga ou se era percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era purga ou se era percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo